Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer um juramento